Bom, se você gosta da empresa e não gosta do chefe, o primeiro ponto é avaliar o que é esse não gosto do chefe. Um chefe bonzinho nem sempre é um bom chefe. Muitas vezes um chefe mais duro, que cobra, que promove uma relação um pouco mais dura no trabalho, pode ser, dependendo do seu momento de carreira, um bom chefe. Mas se de fato você está enfrentando dificuldades, um chefe que pode estar fazendo assédio moral, que você já tentou o relacionamento com ele e não consegue, que você buscou estabelecer uma relação positiva e essa relação não acontece, eu vejo duas alternativas. Primeiro, buscar espaços dentro da organização. Às vezes você pode fazer um movimento lateral, já que você gosta da empresa e esse movimento lateral ser uma oportunidade interessante de trabalho. E o segundo, caso não haja esse espaço, é voltar ao mercado, é buscar uma oportunidade fora. Agora, considerando o ciclo de carreira, a importância de deixar uma construção, um legado, uma história, antes de ir ao mercado, realmente tentar as estratégias internas. E voltando à questão do chefe, chefe bom nem sempre é o chefe amigo. Então, um chefe mais duro e mais crítico pode ser uma boa oportunidade de crescimento.